Fui de Viela, em Viela, numa delas dei com ela E que dei-me enfeitizado Sob a luz de um candeeiro Estava ali o fado inteiro Pois toda ela era fado Sob a luz De um candeeiro Estava ali o fado inteiro Pois toda ela era fado Arvorei-me Um argingão Um certo arvorei-me Que qualquer homem assume Pois confesso Que aguardei Quando por ela passar Ao convite do costume Em vez disso No entanto No seu rosto Só vi pranto Só vi desgosto e descrença Fui-me embora Amargurado Era fado Ainda A chorar A chorar apenas A chorar apenas Nesse desgosto e descrença Fui-me below Obrigada.